Bem-vindos à Starlina Sapataria. Eu sou Carolina. Também temos o Pronto a Vestir. Existimos há 5 anos na sapataria, em que apostamos no calçado nacional, dentro da moda e ao melhor preço. Para a comodidade das nossas clientes, a Starlina Sapataria e Pronto a Vestir vai-se fundir numa só. Vamos estar num espaço só, com a mesma política de trabalho, cliente, amigo.